Está na hora, especialmente do Sr. Renan Calheiros, de sentir paquilado e vai perder! Com tudo isso, eu peço que todo mundo dependa depois de mim o nosso manifesto que vocês já conhecem há 18 meses. Repitam depois de mim, estamos na rua! Estamos na rua! Por que não aguentamos mais o governo do PT? Exigimos punição, prisão de todos os corruptos! Queremos de volta a nossa esperança, o nosso orgulho de ser brasileiro! Somos a união de todos que querem mudar o Brasil! Fora Dilma! Fora Dilma! Lula na cadeia! Renuncia já! 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 Uma salva de palmas para o líder do governo da rua! Mais uma vez, venho falar para vocês em nome dessa associação tão digna, Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, para que possamos ter um pouco de voz e poder falar para vocês algumas coisas que estão passando em nossa cabeça. Como eu já disse, domingo, eu não posso vir aqui falar bem ou mal de nenhum partido político, não é esse o meu papel, mas eu tenho que falar com vocês. Eu gostaria muito de estar aqui hoje comemorando os dois anos de Lava Jato, gostaria muito, mas não há tempo para comemorar. Se a gente para para comemorar, nos é passada uma rasteira e a gente cai no chão. Como é possível uma polícia com o nível de profissionalismo, o nível técnico da Polícia Federal, um exemplo de polícia para o mundo? Como é possível que essa polícia não tenha autonomia prevista em lei? Como isso é possível? Como é possível que eu tenha que vir aqui falar para o povo nas ruas que eu não vou admitir que alguém, quem quer que seja, saia falando por aí que os delegados da Polícia Federal mereciam levar uma coça. nós não vamos admitir isso, nem eu, nem os meus colegas, nem nenhum policial federal, nem vocês vão admitir isso. Isso aqui pessoal, isso aqui que estamos fazendo hoje tem um nome técnico. O nome técnico disso que estamos fazendo aqui é o exercício da cidadania participativa. Isso aqui está previsto na Constituição. O povo tem o direito de falar. Nas ruas, o povo tem o direito de falar. O poder pertence ao povo que o exerce por meio dos seus representantes ou diretamente está na Constituição. Nós temos o direito de falar. O que eu quero aqui como representante classista dos delegados da Polícia Federal quero dizer que lutamos pelas instituições desse país. Nós queremos que as instituições funcionem a Polícia Federal o Ministério Público Federal a Justiça Federal toda a Justiça do Brasil todas as Polícias do Brasil todos os Ministérios Públicos a Advocacia da União um outro órgão de Estado que merece o apoio a Receita Federal o Departamento de Recuperação As filhas do Brasil com a parte amada, os filhos desse som é fã, a gente pode amar a Brasil. O gigante acordou, eles acharam que iam tomar o nosso país e o povo brasileiro aqui é lindo, vai mostrar pra sacoja do PT que esse país é nosso e que a gente não quer mais Luiz Inércio Lula da Silva, o maior bandido do Brasil. Eu quero que vocês respondam sim ou não. O sítio é dele. A casa na praia é dele. Eles assaltaram a Petrobras. E o que nós vamos fazer? Nós vamos libertar o Brasil. Esse povo lindo, esse povo maravilhoso, que está nas ruas aos bilhões em todas as capitais do Brasil, vai mostrar pra sacoja que nós não queremos mais o PT governando o nosso país. A nossa bandeira jamais será vermelha. 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 Eles acharam que no dia seguinte da maior manifestação da história do Brasil e da história mundial, eles iam no dia seguinte eleger Luiz Inércio Lula da Silva, o maior bandido do Brasil, ministro. A nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha. Nós vamos estabelecer um compromisso juntos Que todas as vezes que o Brasil precisar Nós vamos vir pra cá Nós vamos estar nas ruas Nós vamos pra todas as capitais E nós vamos limpar esse país E vamos colocar governantes Que tenham honra, ética Que nos representem Que pensem na população Nosso povo é um povo maravilhoso É um povo que acorda cedo Que fica 3, 4 horas dentro do ônibus Que trabalha duro E que não merece passar o que está passando O Brasil Vocês são maravilhosos Obrigado Queria apresentar a Patrícia Do movimento Brasil Livre Que é mais uma das guerreiras Que está lutando pelo nosso país Todas essas pessoas que estão aqui Fazem esse trabalho de graça Nós somos todos apartidários E eu queria dizer Eu vim de graça 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 Esse é um Walona com muito carinho Ela E a gente, nós nas ruas, damos força para a Lava Jato E a Lava Jato vem limpando o Brasil Faz dois anos que vai estar limpando o Brasil E nós vamos tirar esses corruptos para sempre Nós seremos livres Livres, livres, livres E a nossa bandeira jamais será vermelha 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 Gente, nós acordamos Ninguém manda a gente para a rua Nós viemos, vamos continuar vindo Nós estamos recuperando o nosso Brasil O Brasil é nosso A mulher vai ser maior A mulher vai ser maior Eu queria contar só um pouquinho para vocês Um pouco da história Eu sei que é meio chato, mas eu queria relicar a história Porque o passado da gente faz o futuro Nós, os maçons, participamos em todos os momentos da história A independência do Brasil A independência do Brasil foi decretada dentro de uma loja maçônica Por D. Por D. Pedro I Por D. Pedro I, por Gonçalves Ledo Era o grão mestre na época Rui Barbosa E hoje, então, nós estamos falando em 1822 1889 Em 2016 Esse é outro momento que a gente não pode se esquivar Então, a gente está aqui Em 15 de março do ano passado Eu falei aqui na Paulista Que o povo estava na rua E não ia mais sair das ruas Quem vai sair da rua aqui? Amanhã vai ser maior 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 No dia 17 de fevereiro deste ano Nós fomos lá no Congresso Fazer um ato Com mais de 300 maçons Invadimos o Congresso Uma exaltação Que a gente vem fazendo todos os dias E às vezes fica um automático Então, vamos aqui, ó Acordar entre nós Eu confio nisso Eu confio que quando a gente está aqui perto E com a cabeça aberta E imaginando uma causa maior A gente se alinha Amanhã eu quero que vocês me entendam bem Eu não defino nada Nem aqui defini nada A gente está com realmente gana De fazer o Brasil avançar De passar nesse momento de mar de lama Mas é o seguinte Amanhã, ó Deixa eu terminar de falar Porque eu sei o que vai acontecer aqui Mas vamos lá Vamos traçar uma comunicação legal entre nós Amanhã está agendada Uma manifestação do outro lado Entendeu? Entendeu? É, é, é Então Eu sabia, eu sabia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Oi Tá bom Olha A polícia é nossa A polícia é nossa Nesses últimos dois dias Essas manifestações Elas estão muito mais espontâneas A gente não está aqui para regular E nem ficar liderando ninguém A gente está aqui para ser realmente O canal da voz de vocês Porque o protagonismo é do povo Mas é o seguinte Vamos lá A gente tem um nível mais legal O que que aqui nós estamos acordando Com os grandes movimentos aqui Vamos para o Largo da Batata Vamos ficar na rua Mas vamos tentar evitar essa violência A polícia é nossa 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 Não, é legal Sabe o que é legal Dessa interação com vocês? Pode ver que eu não estou colocando aqui Não, não vai Não, não é isso A gente vai aqui Realmente traçar Ou imaginar Alguma coisa que vai acontecer amanhã Se realmente Essa vontade De dividir a paulista Com esses ignorantes Está grande? É melhor Que a polícia militar Fique atenta Que as autoridades policiais Fiquem atentas A gente aqui A liderança Achou que de repente Podia abrir mão disso Mas acho que é difícil Não, não vai ser Fique atenta Fique atenta Vamos lá, vamos lá. Ó, você viu, né, que eu estou pagando aqui de ser impopular, mas não tem problema. Sim, sim, o movimento, ele é apartidário, ele é apartidário mesmo. O povo está aqui na rua, é exatamente isso, é exatamente isso. Aqui são movimentos sociais, aqui não tem partido político, não tem, está certíssimo. Maravilha, e agora é o seguinte, eu quero que vocês recebam com muito carinho, ele, que é líder do movimento Revoltados Online, Marcelo Reis. Gente, gente, só um minuto. Eu cheguei aqui, eu estava lá no MASP, tentando colocar um caminhão lá, ok? Não consegui, respeito a polícia militar, mas eu cheguei aqui, os federais falaram assim, ó, pega leve que você pega muito pesado, ok? Ok? Então, é o seguinte, para deixar bem claro, eu respondo pelo Revoltados Online. Eu nunca admiti um administrador filiado a partido político, nós não temos telhado de vidro, nós somos uma sociedade organizada, brasileiros, que querem o PT fora do poder, ok? Então, para deixar todo mundo bem claro, eu fui sequestrado em 2010 por essa quadrilha. Eu quebrei tornozelo, joelho, costela desses caras, apanhei na barra funda, ok? Tenho mais de 400 processos nas costas por combater esses bandidos do poder. E é o seguinte, está chegando a hora, e eu, Marcelo Reis, me pronunciando o Revoltados Online, que quando o Lula, aquele safado, sem vergonha, pilantra, foi pra cadeia, nós vamos fazer essa história. Lula, lá que a cadeia! Vai, 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 vai barulho! Vai, vai barulho! Lula, lá que a cadeia! Lula, lá que a cadeia! Oh, eu fico feliz que aqui no meio de vocês está cheio de estudantes, ok? E vocês são o futuro do Brasil! Eu vou pegar leve, mas é o seguinte, vamos ter seriedade agora e gente, mais eu, mais do que nunca, tenho revolta contra esses caras, ok? Eu vou pedir para quem nos segue, nós estamos aí há mais de 5 anos combatendo esses corruptos. Eu já sofri pra cacete, ok? Mas agora chegou a nossa hora, chegou o poder emana do povo, então é fora PT! Fora Dilma e Lula da Cadeia! Fora Dilma e Lula da Cadeia! Agora, eu já estava em reunião com a Polícia Militar do Estado de São Paulo Para que a gente fique todos os dias, dia de semana Que as pessoas, muitas pessoas falavam assim Marcelo, pô, só de domingo não dá Mas a gente trabalha, certo? Então agora, agora nós vamos começar todos os dias A partir de segunda-feira, os caminhoneiros já disseram que vão parar o Brasil E não vão parar o Brasil E não vão parar o Brasil Nós somos um convordeiro Nós vamos derrubar essa partilha Sem um ato de violência Sem um ato de vandalismo E é Lula na cadeia! Comecem a se preparar Que vai ser a maior festa que o Brasil já viu e o mundo Amanhã, 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 veja só Todos os movimentos Todos nós, vem pra rua, NBL, remontacionário Nas ruas, acorda, avança, Brasil melhor Faltou algum aí, que eu esqueci É o seguinte Sempre preservamos Estamos dentro da lei Ok? Então amanhã Eles, que nunca entraram dentro da lei Amanhã, eles estão dentro da lei Porque eles botaram o protocolo O ofício Na polícia militar O líder do revoltado do Lelo Marcelo Reis Agora é o seguinte Tem mais líder aqui pra falar Eu vou apresentar mais líder em jogos e movimentos Mas vamos fazer uma... Vamos entoar aqui O cântico que está passando pelo Brasil todo Que legal Luta na carreira Luta na carreira Como é esse? Luta na carreira 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 Futebol Frequeno! Futebol Frequeno! Futebol Frequeno! Futebol Frequeno! Futebol Frequeno! Bom, agora... Você vai falar também, você vai falar. Todo mundo vai falar, todo mundo vai falar. Tem um grupo que ainda não falou. Você é de um grupo que é, Murimundo? O Miguel falou também, todo mundo vai falar de novo Mas você ainda não, por favor, você é do Movimento Brasil Sem Corruptos, não é? Então vamos receber, ó, o nome do movimento Vamos receber com carinho, então, ele que é líder do Movimento Brasil Sem Corruptos Paulo Puz Olha aqui, na minha camisa, aqui atrás, dá pra ver? Fora, corrupto! Crianças, jovens, adultos, idosos, índios, negros, brancos, asiáticos Todas as classes sociais Nós somos o Brasil! O combate à corrupção começa com prevenção Mas além de prevenção, é importante haver apuração, julgamento e punição Não podemos deixar os corruptos escapar e não podemos deixar os corruptos de impuner Mas atenção, nada de ódio, apenas justiça! Lula na cadeia! Lula na cadeia! Lula na cadeia! É só num país chamado Brasil que se faz uma revolução como esta, uma revolução cheia de emoção e até com humor, uma revolução pacífica, verde e amarela. Uma revolução que não é vermelha, uma revolução sem um derramamento de sangue, nada de vermelho, verde e amarelo. A nossa bandeira jamais será vermelha. E para que isso aconteça, nós dependemos do apoio deste povo maravilhoso e do Ministério Público. Nós vamos admitir que nos façam de palhaço. Isso de nomear o Lula como ministro é patético e nós não somos palhaços. O lugar de Lula é aonde? O lugar do Lula? Lula na cadeira? Lula na cadeira? Lula na cadeira? Lula na cadeira? Obrigado, galera. Maraão! Com uma salva de palmas, cada palma do pute! Libertade! 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 A voz na rua assustou o governo, assustou o partido dos trabalhadores e assustou todos aqueles que quiseram roubar o nosso destino, a nossa esperança e o nosso futuro. Chegou a hora deles temerem, deles vivem com medo do que nós, o povo, vamos fazer com eles. Não vai sobrar um corrupto fora da cadeia, fora da cadeia! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Aqui na Avenida Paulista não existem mais brancos e negros, não existem mais pobres e ricos, não existem mais ninguém, a não ser o povo brasileiro, junto contra o PT e contra a esquerda de governo do nosso país. Fora PT! Fora PT! Fora PT! Por fim, é preciso deixar claro. Nós começamos essa luta, nós estamos vencendo essa luta, e nós não vamos parar essa luta. A luta não se encerra só com Dilma e Lula na cadeia. A luta se encerra quando o último cientista, o último petiça, de na cadeia, cumprindo a perda que merece. Fome, Té! Brasil, livre! Que dia lindo aqui, viu? Que dia maravilhoso! Agora com vocês, o movimento Acorda Brasil, Danilo! Aí, pessoal, hoje, hoje estão aqui todos os movimentos que iniciaram lá no Lago da Batata há mais de um ano, essa grande manifestação está acontecendo aqui. Sabe por que estão todos juntos hoje, num ato inédito? Porque esse governo está acabando! Está acabando! Está no final! Está no final! Nós estamos vendo as últimas horas desse governo. Acabou! Acabou! A gente tem que ficar aqui para terminar esse serviço. O povo acordou! 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 Pessoal, sabe por que a gente está aqui também? Porque uma coisa o PT fez bem. Fez muito bem. Ele conseguiu separar o mal do bem. O bem está aqui! 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 O bem está no mal! O mal está lá! Está com Lula, está com Dilma, está com aqueles sindicalistas que não respeitam os direitos das liberdades individuais. 00-0-A uproходos das liberdades embora de maneira de não respeitar nossa violência dos governos de infect ‫ E-NO Vice長os daTooI que não respeitam nosso direito. Olha o que será passaram aqui agora! Quem é quem no processo de aprovação do impeachment. A gente já vai ler! Pessoal, pessoal, não vamos esquecer uma coisa, esse ódio e tolerância vem deles. A gente tem aquela raiva do bem agora Porque quem quer ganhar uma briga tem que ter mais razão e mais raiva Não se ganha uma briga sem razão e mais raiva E a gente está bravo Alguém ouviu as gravações? Todo mundo, quem não ouviu? Todo mundo ouviu? Todo mundo ouviu as gravações? Tem mais 33 gravações que estão disponíveis Sabe o que é aquilo lá, pessoal? Aquilo lá é uma aula de crime É como você faz um crime O governo inaugurou o ensino à distância Essas são essas aulas de crime Deve ser isso que eles chamam de pátria educadora Eu vou dizer uma coisa Pátria educadora é o caralho Pátria educadora é o caralho esse governo Esse governo precisa aprender o que é Ensina o povo Esses vídeos, áudios que foram liberados Ensinam exatamente como é que se comete crime nesse país E hoje não sabemos muito bem qual é o nosso lado e qual o lado deles Nós nunca mais vamos nos dispersar Por isso, pessoal, vamos ficar até o final Vamos fazer de hoje, amanhã, depois da manhã Até quando precisar, até esse governo acabar e ser enterrado Ei, Lula, vai tomar no cu 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 Agora, não vamos esquecer de uma coisa, isso só foi possível por conta da Polícia Federal, mas também pelos unir cara de Moro. Vamos brincar Moro então! Moro! 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 Amanhã vou pra Brasília, quem quer alguma coisa é só me dizer Amanhã vou pra Brasília, quem quer alguma coisa é só me dizer O que vocês querem que eu te bati uma? Fala aí! O que vocês querem que eu te bati uma? O povo está estressado contra a banha crise e a corrupção Desemprego por todos os lados, se vê na notícia da televisão A Operação Navajá prendeu tanto rápido, não foi brincadeira Vixe como tem ladrão, no país da manjoca a coisa da feia Aquilo que era barola, já virou Catrina, virou tsunami Quem antes comia filé, hoje com a inflação está comendo inhame E ainda ela veio me dizer que depois do ajuste ficar tudo blu O que queres que eu digo a ela? Por favor, gente! O que queres que eu digo a ela? Por favor! O que queres que eu digo a ela? Por favor! Amanhã vou pra Brasília, quem quer alguma coisa é só me dizer Amanhã vou pra Brasília, quem quer alguma coisa é só me dizer Amanhã vou pra Brasília, quem quer alguma coisa é só me dizer O que queres que eu digo a Dilma? Obrigado! 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 Valeu! 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 Agradecer a tua presença, que é um povo nervosa Que vem de graça! Ele tá aqui de graça! Eu vim 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 de graça! Pessoal, que é agora causar um clima aqui sem palavrão Porque afinal nós não somos petistas, somos pessoas não bem educadas Nós vamos cantar uma música junto aqui com eles Vai! Ai! Ai, 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 ai! Vai! Tá chegando agora! Um dia já vem, ai eu grão frio Eu mudei, luigi, 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 luigi Ai! Ai, 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 ai! Vai! Tá chegando agora! Um dia já vem, ai eu, meu fim Fora o PT! Nós, brasileiros, estamos ensinando dia após dia para o Partido dos Trabalhadores o que é o movimento social legítimo. Aqui não tem quebra-quebra. Aqui não tem sacanagem. O que o MST é o movimento de sem terra que não tem sem terra? O movimento de sem terra que não é sem terra. É tudo pra junto. E pra terminar, eu vou poder dizer duas coisas de suma importância. A primeira delas, e que eu disse ontem também, que existe uma só razão positiva do brasileiro que vai sofrer 13, 14 anos com o PT. Sabe qual é? É a vantagem da gente nunca mais dormir no ponto, pra nunca mais deixar a esquerda assumir o poder desse país. O país não tava desse jeito. E não é só roubo, não. É incompetência. A nossa presidente não consegue proferir uma frase sequer que não pareça caramba até de noite. Então, pessoal, chega fora o PT, fora a tirota, fora a lua! Uma salva de palmas para a mão do seu! A Patrícia já falou, mas ela quer falar de novo, a gente tá chegando perto do final aqui e essa dinâmica. Às 10 horas nós vamos cantar um hino nacional do fundo do coração. Depois a fiesta vai apagar essas luzes, pra deixar o painel. E a gente pôs na posta oportunidade de estar aqui, de novo a tua presença, da população. E principalmente, com a similidade do povo brasileiro. A gente agora vai ter com a Patrícia no dia da Brasil, com a disciplina, pegando o holiday, com a NBF e é de boa esse vídeo. Tá legal? Vamos dar atenção agora com a Patrícia moeda e nós vamos dar palmas para ela, por favor. Aplausos Gente, nós somos o povo. Nós, todos nós. E nós temos aqui muito que agradecer para as duas polícias. A Polícia Federal e a Polícia Militar que vai levar a segurança. Aplausos 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 O que será a polícia! Será a polícia que corre bandido no Calvurão? Lula Ah, 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 ah Lula do Calvurão! Ah, 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 ah Lula do Calvurão! Não, 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 não! Lula do Pão do Real! Não, não, não! Lula do Pão do Real! Não, não, não! Lula do Pão do Real! Domingo nós fizemos a maior festa democrática que esse Brasil já viu. Jamais na história desse país uma manifestação do povo organizada pelos movimentos sociais verdadeiros que não recebem portabela juntou tanta gente e tanta gente que quer construir um Brasil melhor construir um Brasil igual para todos, igual em boa oportunidade porque nós, os indivíduos, que somos quem trabalha que pagam os impostos para a restauração mas nós vemos sendo assaltados e assaltados há muitos eles tentam roubar aquilo de mais sagrado que nós temos é nossa liberdade eles queriam transformar o Brasil numa Venezuela eles queriam fazer uma ditadura no Brasil mas nós não deixamos mas nós não deixamos bukan oanship noận Federation a gente quer levar o país o país o structura o o o o o o O Brasil, o Brasil. O Brasil dos brasileiros, o Brasil nosso, nosso, são vocês, somos nós, somos todos juntos, porque o Brasil depende de um só povo, não tem diferença entre homens e mulheres, entre pretos e grancos. Nós somos todos iguais, nós somos todos humanos e quem quer dividir é dividir para governar. E no caso, dividir para tentar nos roubar. Gente, eu agradeço e nós vamos continuar nas ruas. Até a Dilma tá aí. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil. Agora com vocês, um dos líderes do LNB, recebem o pão carinho, Fernando Holliday! Senhoras e senhores, Dilma Rousseff, como vocês já sabem, foi há pouco tempo notificada pelo impeachment. Mas não a favorir, na votação de hoje da comissão do impeachment, a base do governo não reuniu sequer 100 votos! Mais de 400, mais de 400 votos! Mais de 400 deputados disseram, continue com impeachment! E hoje, às 10 horas da manhã, na posse do Lula na Casa Civil, que agora não é mais ministro... Aliás, rapaz, aliás, a posse de Lula já foi negado por dois juízes! E na posse dele, e na posse dele, não foi o vice-presidente, não foi o presidente da Câmara e nem aquele que estava do lado deles até pouco tempo, Renan Calheiros, também o presidente da Câmara e o presidente da Câmara. Senhoras e senhores, isso significa que no centro do Amazonas, no oeste do Rio Grande do Sul, no centro de Goiás, na capital paulista, no litoral do Rio de Janeiro, do extremo norte, eu repito, ao extremo sul do nosso país, a esperança está nascendo mais uma vez! Aplausos Levante a mão! Levante a mão! Levante a mão! Sulta agora! Sulta! É a liberdade descendo! É a democracia, amigo! É o povo acorrendo! O povo está unido E mesmo que seja noite Já é possível ver no horizonte O nascer do sol Já é possível ver no horizonte Espíritos que há tanto tempo sofriam Já é possível ver no horizonte Almas que estavam amarguradas E que agora vem esperança Senhoras e senhores Agora todas essas almas Todos esses espíritos Que querem a esperança Que venha a liberdade nascer Que venha a esperança nascer Deem as mãos Deem as mãos Deem as mãos Deem a mão pro seu amigo do lado Deem a mão pro seu amigo do lado Deem a mão Fora PT Fora PT Fora PT Fora PT Fora PT Senhoras e senhores Fora PT Fora PT Fora PT Para os Estados Unidos Para a PT Fora PT Fora PT Fora PT Fora PT Fora PT Fora PT Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. A nossa bandeira jamais será vermelha. 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 A nossa bandeira jamais será vermelha.